Olá, alunos da EJA! Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão, professora de ciências. Hoje a nossa aula tem como tema estrelas e constelações. Então a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo sobre as estrelas e as constelações. Para dar as boas-vindas a vocês, eu trago aqui a figura de Leila Roussein, que é psicoterapeuta, ativista social, nascida na Somália, e ela, agora no ano de 2021, ela se tornou a primeira reitora negra da universidade mais antiga da Escócia. Ela tem uma atuação intensa com sobreviventes de processos de mutilação genital feminina em países africanos. Então olha que interessante, mais uma conquista, mais uma representatividade das mulheres na ciência, na sociedade, e principalmente uma mulher negra, e cada vez mais a gente então precisa o quê? Da referência, da voz e da vez. E eu trago para a nossa aula, falando um pouco sobre essas estrelas e as constelações, eu trago aqui esse pequeno trecho dos escritos de Carolina Maria de Jesus, uma brasileira, que tem uma escrita muito importante para a nossa época, para um olhar diferente e diversificado do que é realmente a sociedade, um olhar sobre essa mulher negra que vivia em uma comunidade, e que dessa comunidade ela escrevia sobre o seu dia a dia, sobre a sua história. E ela traz esse trecho, que fala o seguinte, Olha que bonito, né? E ao mesmo tempo a gente pensa assim, quantas vezes a gente olha para o céu, olha para as estrelas, principalmente quando é um dia em que não tem tanta luminosidade aqui, da terra, da sociedade, da cidade, a gente vai para um campo, para uma roça, para uma fazenda, né? E aí a gente olha para esse céu, não é verdade? À noite, o que a gente vê? A gente vê um céu salpicado de estrelas, repleto de estrelas. E olhar para essas estrelas, olhar para esse céu e ver o quão bonito é, o quão diferente, o quão iluminado, né? Essas estrelas permitem fazer a nossa noite, né? E como às vezes dá vontade mesmo de fazer um recorte daquilo dali, será que fica bonito, uma blusa, um vestido, né? Fazer como ela traz, né? Fazer um recortar um pedaço do céu para fazer um vestido. E aí quais são os objetivos da nossa aula, né? Primeiro, analisar o ciclo evolutivo do Sol, nascimento, vida e morte, baseado nos conhecimentos das etapas de evolução das estrelas, de diferentes dimensões e os efeitos desse processo no nosso planeta. Então, como assim o ciclo evolutivo do Sol? E como assim a gente não viu o ciclo de vida, o ciclo evolutivo dos seres vivos? E o Sol também tem um ciclo? Sim, e a gente vai ver isso hoje. Uma outra coisa, relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, do Sol e do Sistema Solar, as necessidades distintas culturais, né? Agricultura, caça, mitologia, orientação espacial e temporal. E aí, trago uma tirinha para vocês, né? Olha só que interessante, né? Você acha mesmo que a nossa vida é influenciada pelas estrelas? E aí o menino respondendo, acho. E a menina olha e fica assim, o Sol é uma estrela, não? Sim. Qual é a estrela mais próxima que nós temos? É o Sol. E a gente vai estudar um pouquinho o que são, então, essas estrelas. E o Sol é uma estrela. E ver um pouquinho mais sobre as constelações, tá bom? Vamos seguindo. As estrelas, elas são corpos celestes. Pró, como assim corpos celestes? Tudo que está no céu, né? Todos esses objetos, todos esses corpos que estão no céu, a gente chama de corpos celestes. Como assim, Pró? As estrelas, as luas, os meteoros, né? As poeiras, as nebulosas, o buraco negro, né? Então, a gente vai pensar todas essas estruturas que existem no céu, né? Daqui de onde nós estamos, da Terra, observando as galáxias, né? O céu, o universo, todos eles vão ser considerados o quê? Corpos celestes, tá bom? Então, as estrelas, elas vão ser corpos celestes. Só que são corpos celestes considerados esferas gigantes. E essas esferas gigantes, né? Como apresenta aqui, né? Nessa imagem, essa esfera gigantesca, ela é composta de quê? Ela é formada do quê, né? Ela é composta de gases que produzem reações nucleares e que, graças à gravidade, podem se manter vivas, ou seja, sem explodir, por trilhões de anos. Ah, então, uma estrela é uma mistura, né? Um composto de gases. E esses gases, eles estão constantemente fazendo o quê? Reações nucleares. Reações nucleares tem a ver com aquela história que a gente estudou, né? No tema gerador de identidade, falando sobre átomos, e que tinha um núcleo, e que tinha os próteos. É isso, pró? Sim, isso mesmo. Então, a gente tem que lembrar um pouquinho, né? Das nossas aulas anteriores que a gente viu sobre os átomos, né? O que constitui a matéria, e a gente viu que o átomo, ele vai ter um núcleo, né? Que, normalmente, tem massa e tem uma carga positiva. E a gente tem, nesse átomo, também uma eletrosfera, que é um campo, uma região desse átomo, onde vão estar os elétrons circulando, né? Girando ao redor desse núcleo, beleza? E aí, então, quando ela diz aqui, né? Para trás aqui agora, que as estrelas, elas são esferas gigantes compostas de gases que produzem reações nucleares. O que são essas reações nucleares? Vamos lembrar, são reações químicas, tá bom? Em que há o encontro, né? Em que há uma relação com esses núcleos desses átomos. Tranquilo? Beleza? E aí, quando esses núcleos desses átomos, né? Eles entram em contato, gera um produto, né? Gera uma nova estrutura, um novo elemento, ele vai se formando ali. Só que essa reação nuclear, né? Essa reação entre esses átomos vai produzir uma grande quantidade de energia. Que vamos pensar assim, seria o combustível, tá certo? Entre aspas aqui, o combustível dessas estrelas, tá bom? E aí, é esse combustível que permite que essas estrelas também, elas estejam constantemente produzindo luz. E tem uma energia para elas se manterem vivas. Sem o que, Pró? Sem elas explodirem. E as estrelas, então, elas podem durar, né? Tem uma vida de trilhões de anos, certo? Mas a gente já começa a perceber, desde lá o objetivo, né? O que a Pró disse aqui, que é o quê? As estrelas, elas vão ter um ciclo de vida. Lembra o ciclo de vida dos seres vivos, né? Desde lá, a infância da gente, a gente estuda, né? Um ser vivo, ele nasce, cresce, se reproduz, se desenvolve e morre, né? Então, as estrelas, elas vão ter uma vida também, um ciclo de vida. As estrelas, elas vão nascer, elas vão se desenvolver por um tempo e depois elas vão entrar num declínio. Elas vão entrar no processo de morte das estrelas, certo? Tranquilo até aqui? E aí, o que a gente tem mais, né? Sobre as estrelas, né? As estrelas, elas vão, graças à gravidade, nós estudamos sobre isso, né? Essa força da gravidade. E, graças à força da gravidade, por conta da massa, né? Dessas estrelas faz com que haja essa forma esférica, certo? Elas têm esse formato, vamos pensar assim, esférico, né? Dessas grandes estrelas, exatamente por conta disso, certo? Por conta dessa grande quantidade de massa que elas possuem e dessa força da gravidade, que permite, inclusive, que elas se mantenham também vivas sem explodirem por uma boa, por um bom tempo, né? Vamos considerar assim. E o Sol, né? Ele é uma das 100 bilhões de estrelas da nossa Via Láctea. Lembra que nós estudamos já sobre a Via Láctea, né? Que a Via Láctea é a galáxia, uma das diversas galáxias que existem no universo. Só que a Via Láctea é especial para nós. Por quê? Porque a Via Láctea é a nossa galáxia. É a galáxia onde nós, né? Aqui no nosso planeta, o nosso planeta está, certo? E o Sol é uma dessas 100 bilhões de estrelas que existem na nossa galáxia. Tranquilo? Então, sim, o Sol é uma estrela. É a estrela mais próxima de nós. Tudo certo até aqui? Tudo tranquilo? Então, a gente vai seguindo. Mas, afinal, Prô, como é que as estrelas nascem? Já que a senhora está falando aí que tem um ciclo de vida das estrelas, né? Como é que elas nascem, então? As estrelas, elas vão nascer através das nebulosas, como nessa imagem aqui, tá bom? Então, o que são essas nebulosas? Elas são grandes nuvens formadas principalmente de poeira cósmica e gases, como o gás hélio e o gás hidrogênio, certo? Então, a gente tem que imaginar e compreender que essa nebulosa aqui, né? Muito linda, por sinal. Ela vai ser formada principalmente de quê? Isso aqui é poeira cósmica, que está aí no universo, certo? E de gases, principalmente gás hélio e hidrogênio, certo? E algumas nebulosas, elas vão surgir de onde? A partir de quê? A partir da explosão de estrelas massivas, né? E que se encontram no ciclo final de suas vidas. Então, muitas vezes, as nebulosas, que também vão ser consideradas o berçário de estrelas, por que berçário de estrelas? Porque, normalmente, é a partir das nebulosas que novas estrelas nascem, tá bom? Só que a formação das nebulosas, olha que interessante, como é um ciclo, as nebulosas, elas surgem de onde? De passe de mágica? Pode pirlipimpim? Não. Aqui na ciência, a gente compreende o quê? E já percebe, já tem algumas descrições, né? Os astrônomos estudando, né? Estrofísicos, estudando sobre as estrelas, sobre o nosso céu, sobre o nosso universo, já perceberam o quê? Que as nebulosas, elas surgem a partir da explosão de estrelas, tá? Então, quando a estrela está no seu ciclo final, está morrendo, vamos entender assim, ela, algumas estrelas, elas vão entrar num processo de explosão, e aí, quando elas colapsam, quando elas explodem, essa explosão dessas estrelas surge, faz surgir, faz nascer uma nebulosa. E essas nebulosas, né? Elas são essas grandes nuvens, né? De poeira e gases, e essas nebulosas, elas então se tornam berçários, né? Fazem com que permitam o surgimento, o nascimento de novas estrelas. Tranquilo? Tudo certo até aqui? Então, o que a gente já sabe? As estrelas, elas têm um ciclo de vida, e o nascimento das estrelas vem através do quê? Dessas nebulosas. Onde nascem as estrelas? Nas nebulosas. E as estrelas, elas têm tamanhos diferentes. Olha só, eu trouxe essas duas imagens aqui, para a gente observar como é diverso os tamanhos das estrelas. Então, a gente tem aqui, olha só, nessa primeira imagem, o Sol, esse pontinho aqui, que mal dá para perceber. Sirius, que é uma outra estrela, né? Que nós podemos ver à noite, e às vezes a gente, dentro das constelações, a gente observa a estrela de Sirius, por exemplo, na constelação dos cachorros, tá? Polos, que já é maior um pouco do que Sirius e do que o Sol. Acturo, que já é maior do que esses três anteriores. Rigel, essa daqui seria Antares e Beltegius. Olha só como são diversos e diferentes, e tem tamanhos, né? Se nós já consideramos o Sol grande, né? Comparado aos nossos planetas, existem estrelas muito maiores. E aí, tem, né, essa frase aqui, ó, por mais que seja imperceptível, perto de outras, o nosso Sol, né? Perto de outras estrelas. A nossa estrela tem uma importância enorme biologicamente falando. Por quê? Porque o Sol, né, dentro da sua estrutura, né, ele consegue fazer com ter uma força de atração para permitir a formação, inclusive, do nosso sistema solar com todos os planetas, né, todos os oito planetas que estão aqui no nosso sistema solar, sendo que a Terra é um deles. E ela tem uma importância enorme biológica. Por quê? Porque a Terra e essa distância nossa para o Sol, né, faz com que a vida exista no nosso planeta, certo? Porque nós temos água, né, pensando aqui no nosso planeta agora, Terra, nós temos água nos três estados físicos da matéria, né, e isso permitiu, e a nossa atmosfera, e toda a estrutura e composição do nosso planeta, e a essa distância do nosso Sol, da nossa estrela, né, faz com que a vida exista no nosso planeta. Tranquilo? Inclusive, a vida exista e ela se mantenha, tá? Tudo certo? Além disso, a gente percebe, tanto na imagem, nas imagens do slide anterior, quanto agora, né, nessa imagem, que as estrelas, elas têm cores diferentes. Quando a gente vai estudando, né, e vai observando o céu, a gente vai ver alguns pontinhos com cores diferentes, realmente. E os astrônomos, né, foram estudar mais a fundo com equipamentos, com sondas, com telescópios, né, mais adequados, foram estudando e foram observando o quê? Que as estrelas, elas vão ter cores diferentes, né? Essas cores vão do azul ao vermelho, certo? Então, tem estrelas de cor azul, estrelas de cor branca, amarela, laranja e vermelha. E o que é que se descobriu também? Que a cor dessas estrelas tem a ver, tem uma relação com a temperatura dessas estrelas. Por exemplo, uma estrela aqui, ó, de cor azul, ela tem, em média, olha a temperatura nessa estrela. Em média, ela tem a temperatura de 40 mil graus Celsius. Em comparação com uma estrela branca, né, uma estrela branca, ela já vai ter uma temperatura, em média, de 10 mil graus Celsius. Olha só que interessante. Uma estrela varela, 6 mil graus Celsius. Laranja, aproximadamente, 4 mil e 500 graus Celsius. Uma estrela vermelha, 3 mil graus Celsius. Pró, onde é que está o Sol, né, a nossa estrela, nessa tabela aqui, o Sol é uma estrela amarela. Certo? Então, tem aproximadamente 6 mil graus Celsius nela. E elas também, uma outra descoberta que foi feita, que as estrelas, elas mudam de cor ao longo da vida, conforme elas vão envelhecendo. Lembra que existe um ciclo de vida dessas estrelas também. E a cor, ela tem a ver com o seu tamanho, certo? E a sua massa. E o Sol é amarelo. B.T. Geuse, que é uma das maiores estrelas que a gente conhece, né, estão próximas até do nosso sistema, de certa maneira, ela tem a cor vermelha. E já Sirius, ela já tem uma cor azulada. Tá? Então, a gente já está percebendo aí que existem diversas estrelas, não só na nossa galáxia, mas em outras galáxias, e que essas estrelas, elas têm tamanhos diferentes e elas têm também cores diferentes. E que essas cores, elas têm uma relação com a sua temperatura e elas têm uma relação também com o quê, minha pró? Elas têm uma relação com o tamanho e a massa dessas estrelas. Certo? Tudo ok? Vamos seguindo. Então, outra tabela aqui agora, né, um gráfico que a gente pode observar. Esse gráfico, ele apresenta a luminosidade nesse eixo, a temperatura da superfície nessa estrela, né, e aqui a gente tem uma escala das menores estrelas, né, estrelas pequenas até estrelas grandes. Ok? Então, o que a gente vai observando? A gente observa aqui que as estrelas, né, do amarelo para o vermelho e laranja, né, elas são estrelas o quê? Elas vão ser menores em comparação às azuis e brancas, né, e, além disso, elas têm as vermelhinhas, laranjas e amarelas, elas vão ter uma cor, desculpa, uma temperatura menor em comparação às brancas e azuis. Certo? Então, a gente consegue observar, né, essa diversidade dessas estrelas nesse gráfico. Tranquilo? E as constelações, Pró? O que que são constelações? As constelações, elas vão ser, hoje em dia, a gente considera, são porções, são regiões do céu, onde nós, aqui da Terra, podemos observar o céu. É como se, imagine o seguinte, é como se daqui da Terra a gente olhasse para o céu e fizesse um quebra-cabeça, certo? Uma porção, regiões desse céu. Para quê? Para que a gente observe, para que a gente estude esse céu. Tranquilo? Uma outra ideia e definição, que essa sim é uma definição mais comum da gente ter, é o quê? Que as constelações, elas vão ser um conjunto de estrelas em uma determinada região do céu. Tá bom? Ao longo da história da humanidade, certo? Nós fomos olhando para o céu, observando o céu e vendo constelações, e vendo desenhos, e vendo estruturas diferentes nesse céu. Tá bom? E nós, então, aqui, por exemplo, para trás aqui nesses dois exemplos, né? A constelação de Órion, certo? E a constelação do Cruzeiro do Sul, tá bom? Então, o que que são essas duas constelações? Quando a gente olha para o céu, a gente vai ver esses tracinhos, essas linhas aqui? Não, a gente não vai ver, a gente vai ver só as estrelas. Só que, ao longo do tempo, né? Através de mitos, através de histórias, através da observação do céu, da necessidade de compreender os ciclos que vão acontecendo, né? Aqui na Terra, nós fomos olhando, enquanto humanidade, fomos olhando para esse céu e criando, imaginando, criando histórias, criando mitos, né? Que faziam com que nós pudéssemos observar o céu e reconhecer as estrelas que lá estão, certo? E quando a gente olha para o céu, por exemplo, em Órion, aqui, né, nós temos o cinturão de Órion, que nós popularmente chamamos, né? Principalmente aqui no Nordeste, nós chamamos de quê? As Três Marias, tá? Então, o que é quando a gente olha para o céu e vê as Três Marias? Ali é a constelação de Órion, certo? E aqui o Cruzeiro do Sul, que estava antigamente, era posta no Cruzeiro do... na constelação, desculpa, do Centauro, tá? E aí, o Cruzeiro do Sul é essa constelação, que tem aqui, ó, forma uma cruz, né? Lembra esse formato de cruz. E essa estrela maior aqui, né, mais brilhante, que é a Estrela de Magalhães, ela aponta para a região sul. Então, o que a gente começa a observar também? Que as constelações, elas permitiram com que nós, enquanto humanidade, enquanto cultura, né, enquanto sociedade, observássemos o céu e pudéssemos saber e construir os ciclos dos meses, das semanas, observar o céu e as constelações e saber nos orientar, né? Durante o dia, a gente pode ter uma orientação a partir da observação da posição do Sol. E à noite? Como é que a gente se orienta, né? Como é que eu sei onde é o Norte, o Sul, o Leste e o Oeste? Através das constelações, tá? No caso aqui, o Cruzeiro do Sul é uma constelação que nos indica, né, a direção Sul. Tranquilo? Tudo certo até aqui? Agora, então, a gente vai indo adiante, né? Pronto, certo? Então, as estrelas, elas nascem, elas se desenvolvem, elas vão crescendo, elas vão mudando sua cor e o seu tamanho e elas morrem? Sim, elas morrem, certo? E quais são os ciclos, né? Quais são as possibilidades que a gente tem durante esse processo de morte das estrelas, né? Que é o que se conhece até o momento, tá bom? Então, vamos ver aqui o ciclo de vida, certo? De uma estrela. Então, tem uma nebulosa gigantesca que a gente já sabe que é essa nuvem, né? De gases e poeira que vai acabar gerando, né? O nascimento de uma nova estrela. Essa estrela, ela pode ser pequena, né? Como pode ser uma estrela gigante, certo? E aí, essa estrela pequena aqui, por exemplo, ela vai ao longo do tempo queimando o seu combustível. Lembra que são esses gases que vão sofrendo reações nucleares, né? E elas vão mudando sua cor, seu tamanho podendo se tornar, então, gigantes vermelhas. E essas gigantes vermelhas, ao longo do tempo, elas podem, né? Ou explodir, né? Ou elas podem também, gerando uma nebulosa planetária ou elas podem formar uma anã branca, né? Que é uma estrela pequena, normalmente, constituída, principalmente, de ferro, né? Em que ela não tem mais o combustível. Então, ela diminui o seu tamanho. Ela, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Bem entre aspas aqui. Ela murcha, vamos dizer assim. Ela diminui o seu tamanho e é uma representação de uma estrela que morreu, tá? Uma outra possibilidade é o quê? É que essa nebulosa aqui gera estrelas gigantes. Essa estrela gigante, ao longo do tempo, né? Ela vai queimando o seu combustível, ela vai aumentando o seu tamanho, se tornando uma supergigante, por exemplo, vermelha. Essa supergigante vermelha, ela pode, né, colapsar, tendo, formando uma nebulosa, né? Uma supernova. E essa supernova pode gerar uma estrela de nêutrons ou provocar, né, um buraco, a formação de um buraco negro, tá? Então, essas daqui são possibilidades para a morte das estrelas. Tranquilo? Tudo certo até aqui? Então, ó, quando a gente, a PRO disse assim que as nebulosas, elas são um berçário de estrelas, é porque a partir delas, né, surgem novas estrelas, nascem as estrelas aqui. Só que, normalmente, essas nebulosas, elas também, elas vão ser resultado de uma estrela que veio antes, né, e que morreu, e que colapsou, e que explodiu, tá? PRO e o Sol? Qual é o ciclo de vida do Sol? Então, essa imagem aqui, ela traz um pouco, tá? Esse ciclo de vida, né, do Sol, esse nascimento do Sol, né, provavelmente lá atrás, junto com o Big Bang, segundo as ideias que nós temos, né, a construção e compreensão que nós temos até o momento. E aí, depois desse Big Bang, houve a formação dessa esfera, né, dessas gigantescas esferas de gases, poeira, né, e aí, então, o que acontece? O Sol, ele foi se mantendo, nós estamos aproximadamente nessa, é, nessa idade aqui do Sol, 4,5 bilhões, aproximadamente de anos, o nosso Sol já tem, e daqui a um tempo, o que vai acontecer? O nosso Sol, ele vai gradualmente se tornar uma gigante vermelha, uma nebulosa planetária, provavelmente, e depois uma anã branca, tá? Então, esse daqui seria, vamos dizer assim, o que provavelmente vai gerar, né, vai ser a morte da nossa estrela, do nosso Sol, certo? E aí, nós percebemos, então, que existe um grande tempo até essa morte do nosso Sol, né, vir realmente acontecer, tá? Um tempo muito maior do que a nossa expectativa de vida, né, e a nossa compreensão enquanto humanidade, tá? Resumindo, então, a nossa aula, o que que nós temos aqui? Nós vimos as estrelas, né, que são o quê? São corpos celestes. Esses corpos celestes, eles têm o quê? Eles têm, é, são compostos, né, de gases, né, e esses gases, eles estão constantemente sofrendo reações químicas, reações nucleares, e, graças à gravidade, faz com que essas estrelas, elas têm um formato, vamos compreender assim, de uma esfera. Tudo bem? Vimos também que as estrelas, elas têm o quê? Elas têm um ciclo de vida. Elas nascem através de nebulosas, né, que são aquelas grandes nuvens de poeira e gases, e aí, através, depois desse nascimento dessas estrelas, vai acontecer o quê? Elas vão crescendo, elas vão se desenvolvendo, elas vão tendo reações nucleares, até o momento, vão mudando também de temperatura, de tamanho, de cor, né, até o momento em que elas vão para o seu declínio, elas vão morrer, certo? E essa morte das estrelas, ela pode acontecer, né, ela tem possibilidades diferentes de acontecer, né, essa morte das estrelas. E a estrela mais próxima e importantíssima para a nossa vida aqui na Terra e a estrela mais próxima da Terra que nós temos é o Sol, né? Agora, é a sua vez de pesquisar um pouco mais, de estudar sobre esse assunto. Ficou curioso? Quer saber um pouco mais? Vai pesquisar agora, vai buscar, busca nos meios de comunicação, no Google, na internet, né, busca em fontes importantes, tira dúvida com o professor, pode entrar em contato comigo, né, para tirar dúvidas também. Eu fico por aqui, agradeço, peço que vocês se cuidem, peço que vocês bebam água, usem máscara e qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho! 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 Obrigado.